E uma nova ferramenta para incentivar a leitura e o uso das bibliotecas públicas. O Ministério da Cultura lançou um portal com mais de 6 mil bibliotecas cadastradas para facilitar a busca dos usuários. Jéssica estuda para concurso público. Para ela, é mais fácil e agradável estudar em uma biblioteca. Fica bem mais fácil porque uma que você olha para o lado tem um monte de gente estudando, então já é um incentivo melhor do que você ficar em casa. Jônata também sempre usa a biblioteca para estudar. Eu vim para cá porque essa biblioteca é mais ampla, tem as cabines que não atrapalham uma pessoa do lado que está estudando. Fica mais fácil estudar na biblioteca? Você acha que é um estímulo para o estudante? Com certeza, porque a gente está vendo sempre o pessoal do lado estudando e a gente também tem que estudar também. Eles contam que atualmente, por causa da rotina intensiva de estudos, não mantém o hábito de ler livros de literatura. Por conta dos estudos, quando você está estudando para concurso, quando você está em uma faculdade, a literatura dá uma quebra. Tem aquela quebra porque você tem bastante estudo específico. O brasileiro lê em média menos de dois livros a cada três meses. E para incentivar a leitura e o uso das bibliotecas, o Ministério da Cultura criou uma plataforma interativa com o mapeamento das bibliotecas públicas de todo o país. No mapa das bibliotecas do Brasil estão disponíveis mais de 6 mil bibliotecas públicas, municipais, estaduais e comunitárias. Para encontrar uma biblioteca, basta digitar o endereço ou o nome da cidade no canto esquerdo da tela. O site mostra a localização daquelas mais próximas ao internauta. Basta escolher uma das unidades para encontrar a localização e outras informações, como a acessibilidade das instituições. Todo o mapeamento e um modelo de transparência, eu acho que é positivo, tanto para o usuário quanto para o gestor público. O usuário vai poder identificar na sua região as bibliotecas existentes, saber a direção, o endereço, o horário de funcionamento. E, por exemplo, no Brasil, o cara vai viajar, o usuário vai viajar e quer saber uma biblioteca que ele possa estudar. Então ele vai ter esse mapeamento. No segundo semestre, a ideia é que os gestores de cada município atualizem a plataforma, com dados como acervo e serviços prestados pela biblioteca. E para encontrar a biblioteca mais próxima da sua casa, basta acessar bibliotecas, no plural, bibliotecas.cultura.gov.br.